Chamei-la nas alturas para o divino via terra Trazer a santa paz que não preste esse amor de guerra Chamei-la nas alturas para o divino via terra Trazer a santa paz que não preste esse amor de guerra Por louvar bem de teu fruto, do vosso ventre Jesus Pois em meio a este mundo nos trazer a santa luz Por louvar bem de teu fruto, do vosso ventre Jesus Pois em meio a este mundo nos trazer a santa luz Pode ter o vosso pão, o vosso ensino divino Pode ter a santa luz para eu seguir o meu destino Pode ter o vosso mal, o vosso ensino divino Pode ter a santa luz para eu seguir o meu destino Para eu seguir o meu destino Neste mundo com certeza Neste mundo com certeza Poder não abandona Quem ama com firmeza Pode ter a santa luz para eu seguir o meu destino Pode ter a santa luz para eu seguir o meu destino Pode ter a santa luz para eu seguir o meu destino